Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sim, gente! Hoje é o dia oficial da mudança. Estamos começando aqui mais um vlog pro nosso canal e a gente vai gravar tudo que a gente conseguir pra vocês. Então, bora lá pro vídeo, né? Chega aqui deixando o seu likezinho. Se não for inscrito, também se inscreva. São 7 horas da manhã. O dia aqui tá lindo, é feriado. E olha quem já está aqui habitando a minha varanda. Assim, gente, meu cantinho verde, as minhas plantinhas. Coloquei suculentas ali pra pegar um solzinho. E agora a gente tá indo lá pra casa, né? Pra casa antiga. Por quê? Porque o caminhão tá chegando por lá pra gente começar a carregar o caminhão. Fala bom dia, amor! Bom dia! Tá no telefone, ó lá. A gente já tá aqui, ó, colocando modem, fazendo algumas coisinhas. Já trouxemos também, gente, as televisões, porque aí não quebra no caminhão. A gente enrolou no edredom, igual eu vou fazer com o meu sofá. E aí já trouxe também alguma coisa de mala, de roupa. E aí eu tô colocando assim, tudo que é de quarto no quarto e tudo que é de sala na sala. Ainda não veio nada do quarto das crianças, então ainda tá vazio. Mas, ó lá, já trouxe os meus quadros, as minhas telas, tá tudo aqui, gente. Tô ansiosa pra começar a decorar aqui, ó, todos os cantinhos. E com certeza, aqui na cozinha, a gente vai ter que fazer um planejado, gente. Depois a gente vai planejar como é que vai ser feito aqui, porque eu quero fazer alguma coisa pra baixo da pia, pra cima da pia e de repente vindo até aqui, ó, pra gente otimizar espaço. Aí eu vou ter que desfazer do meu armário da cozinha. Vamos ver, né? Eu vou trazê-lo e aí depois a gente vai vendo. E olha o dia lindo que tá aqui, deixa eu mostrar. O que é o dia lindo que tá aqui? Oi, gente, já estamos aqui em casa. Não consegui aparecer antes, gente. Não tinha condições, dei um jeitinho aqui na cara pra conseguir dar um bom dia pra vocês. Pelo visto que o caminhão vai atrasar, o motorista já está atrasado. Estamos aqui aguardando, né, gente. O primeiro imprevisto de hoje. Sei que acontece, né, em dias de mudança. Mas vambora ver o que vai acontecer aqui. De tudo, né, por aqui. Eu vou gravando pra vocês tudo que eu consegui, compartilhando com vocês. Ansiosa, gente, pela nossa nova moradia, pelo nosso novo lar. Compartilhar tudo com vocês, decorar cada cantinho. E aí saber de verdade o que vai acontecer, né, com essa nova experiência em nossas vidas, gente. Pode deixar que eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Então vambora lá, gente. Vamos pro vídeo. Então, gente, já tá rolando aqui, ó. O pessoal já chegou. Já carregamos praticamente tudo, né. Começamos com o sofá, geladeira, fogão, armário da cozinha. Agora tá faltando só os colchões. Aqui já tem um eco. A minha penteadeira também já se foi. Tá tudo lá no caminhão. Tem um edredom lá secando, ó. Que eu aproveitei pra secar. E aí o aspirador eu vou deixar aqui pra... Depois a gente voltar aqui e aspirar, né. E agora tá faltando poucas coisas por aqui, gente. Enfim, né. Daqui a pouquinho a gente tá lá no apartamento. Falta ainda aqui o buf, a mesinha rosa. E aquelas caixas ali, ó. Muitas coisas... Ó, gente, olha como é que sai sujeira, né. Muitas coisas eu tô colocando lá no... Na mala do carro, né. Pra poder facilitar. Quarto das crianças, olha. Olha, ainda faltam ali os colchões. Algumas coisinhas que a gente tem por aqui. Poucas peças do guarda-roupa. Aquele ventilador não vai. O banheiro já tá vazio também. Só o tapetinho que eu deixei ali pra poder escorrer. E aqui já temos uma sala praticamente vazia. Com bastante eco, gente. O dia tá lindo. E ontem choveu praticamente o dia todo, né. Mas graças a Deus deu tudo certo. Olha lá, o caminhão encostou ali no portão. Então tá facilitando as coisas. E graças a Deus, né. Esse dia tá ensolarado pra gente conseguir descarregar tudo com tranquilidade por lá. Agora quando a gente chegar lá, a gente mostra mais um pouquinho pra vocês. E aqui já tá uma loucura, gente. Cheio de caixa. A gente já chegou aqui no apartamento. Tá ventando bastante. Um ventinho gostoso. Olha, já colocamos todas as camas aqui nesse quarto. É o que a gente vai tentar montar pra poder dormir, né. Aí aqui, ó. Tudo que é desse quarto tá aqui. As televisões também a gente colocou em cima do tapete. Meu colchão veio com essa capa aqui, ó. Pra não sujar tanto. E aí o marido tá lá, né. Ajudando a descarregar o caminhão. E aí a gente tá colocando assim, basicamente, né. Onde vai ficar aquele móvel ali, entendeu. Então a gente tá tentando organizar. Porque senão vai ser muita coisa. Até a gente colocar tudo no lugar vai ficar inacessível aqui o espaço. Se o que é de cozinha tá na cozinha, só tem algumas coisas aqui. Porque como não tem armário e vão entrar os armários ainda. A gente vai ver o que que vai fazer. Aí eu vou contando aqui o que que vai acontecer por aqui pra vocês, gente. Deixa eu ir lá buscar mais algumas caixinhas. Gente do céu. Pensa só na loucura que tá por aqui, gente. Tô cansada já. Acabei de pedir uma comida aqui pra gente, né. Pra mim, pro Beto, no Wayfood. Esse armário aqui a gente tá querendo envelopar. Pra não fazer tanto contraste aqui. Porque a cozinha é bem branquinha. E aí também parece que é maior, né. Quando é tudo branquinho. E aí tá tudo por aqui. E dá uma olhada nesse quarto aqui, ó. Que é o que a gente vai colocar as bagunças. Pra deixar ele pra montar por último. A gente colocou todos os sacos aqui com roupa. Esse aqui a gente deixou ele mais organizadinho. Pra poder montar primeiro aqui o guarda-roupa e a cama já aqui do nosso quarto. Porque de repente a gente já dorme aqui hoje. E agora o marido foi buscar a geladeira, fogão e o sofá. É o que falta, gente. Pra gente finalizar por hoje. Ele já tá exausto também. Coloquei aqui aquelas gavetas ali pra tomar um solzinho. E aí quando chegar aqui o nosso papai eu mostro pra vocês. Cenas fortes por aqui, gente. Tá uma loucura. Já aconteceram mais imprevistos. E sinceramente, eu não sei o que fazer. Olha só como é que estão as coisas por aqui. Só que a minha máquina, ela não entrou ali no espaço que a gente tem. Tá vendo? Faltou assim, centímetros, gente. Coisa que eu tenho aqui nesse cantinho. Aí eu não sei se eu consigo mover o tanque pra encostar ali na parede. E até centralizar com a torneira. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei. Tô até preocupada agora. Mas vamos embora lá. Tá faltando só o painel da sala. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Tá ventando bastante aqui. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Pra acomodar tudo isso aqui, gente. Então, gente. Deixa eu atualizar vocês aqui. Que já temos um sofá. A gente colocou aquele imóvel da cozinha, que é o em pé, ó. Ali fora. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aqui ainda tá essa bagunça. Aos pouquinhos a gente tá colocando as coisas no lugar. E agora a gente tá aqui, ó. Porque esse quarto aqui é o mais organizado. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar aqui o meu guarda-roupa. Pra já ajudar aqui em alguma coisa. Aí eu consigo descer a cama. E aí eu coloco os sacos em cima da cama. Pra poder desobstruir, né? Esse quarto aqui. E aí eu acho que é isso que a gente vai conseguir fazer hoje. Vamos ver. A gente já almoçou. A gente pediu uma quentinha. E agora a gente vai montar aqui rapidinho. Pra ver como é que vai ficar. Bora lá. Pra ver como é que vai ficar. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E já temos um guarda-roupa montado, gente. Agora é só arrumar tudo por aqui e não dá pra abrir a gaveta, mas já tá montadinho, ficou bem legal, ó, bem feitinho. Aí a gente colocou a cômoda ali, o painel, pra gente depois ver o que a gente vai fazer, os sacos pra cá também, né, gente, pra facilitar e a gente arrumar assim que der. Então é isso, gente, deixa eu falar agora um pouquinho com vocês aqui, o que vocês acharam, hein, ficou legal? Conta também, gente, deixa aqui nos comentários. A gente tá indo bem, tá indo rápido, o que vocês acham? Com a ajudinha do Beto aqui tá valendo a pena, né, gente? Gente, ele é super ágil e faz as coisas rapidinho. Agora deixa eu falar um pouquinho com vocês. Gente, então, estamos bem cansados por aqui e a gente não vai dormir aqui, né? A gente tá indo lá pra casa da minha mãe, porque as crianças já estão lá, então a gente chega lá, come alguma coisa e aí vai descansar pra amanhã bem cedinho voltar aqui pro apartamento pra gente fazer mais algumas coisas e organizar o máximo que a gente consegue. Aproveitando também a folga do Beto, né, gente? Agora eu quero muito ler a opinião de vocês. O que vocês acham aqui, como é que tá ficando? Eu sei que a princípio parece que tem muitas coisas pra pouco espaço, mas eu acho que conforme o passar do tempo, a gente for arrumando, organizando, né, as coisas vão ficando mais claras por aqui e a gente vai entender melhor o que a gente precisa de verdade aqui no apartamento. Então agora, gente, eu vou encerrar esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, não deixe de clicar no gostei. Se não for inscrito, também se inscreva, faça parte do canal e da família. Um grande beijo, um ótimo descanso pra vocês também e até amanhã!